Salve, salve Brasil, pipoco dos cartões com mais um vídeo, pessoal O Brasil Cardi hoje à tarde botou pra tarar, viu? É Aprovando em massa, limite de 100, de 200, de 300 e por aí vai Pipoco, mas baixo o limite, é Mas se o Brasil Cardi for que nem o cartão bandeirado Vale a pena, né pessoal? Eu fui aqui pra mim, aprovou 6, né? O menino aprovou 100 também Agora a mulher derreteu, é mais 6 anos, 6 anos, né pessoal? Pro Brasil Cardi, veja só o limite aí, ó 6 anos, aprovou Maria, aprovou Rita, aprovou João, aprovou Caetano, aprovou Veloso Pessoal, sentando o dedo no Brasil Cardi da bandeira Visa É, pessoal E por enquanto, né, sem anuidade Não tá cobrando anuidade Por enquanto, o cartão, o cartão da Brasil Cardi Você que não tiver ainda, arriste agora pra ver Ou você tá naquela feira de espera ainda Que já faz tempo, hein? Rapaz, o meu ficou 4º mês feira de espera E aprovou um tempo desse aí Que eu nem usei ainda aí, ó Tá vendo aí? O limite é de 6zão Eu ainda não usei, mas eu vou usar Vou usar pra ver se sai desse 100 aí Aumenta, não sei Não sei se ele é bom de aumentar Eu já fiz vídeo aí de inscritos que aumentou de 100 pra 3K, né Zé Huberto foi um, Cícero Romão foi outro Mas tem inscritos aí que já pagou 3, 4 faturas também E não aumentou ainda, né E o cartão com bandeira Sem bandeira, quando você paga a primeira Limito de 100 Ele já vai, aumenta pra 450, 500 Quando você paga a segunda fatura, já vai pra 800, 900 Né, e por aí vai Já esse com bandeira, ele tá mais difícil, né Mas tá aprovando Eu recebi hoje com umas 7, 8 Não, mais Mais 10 print hoje Foi que só manteiga na vento gato Né, pessoal? Então, vou deixar o link aqui na descrição Pra quem não fez ainda, quiser fazer Faça e comenta aí Veja se o senhor aprovou ainda com 100 Semzão, não dá pra comprar nenhum botijão de gás, né Mas cê sabe Se aumentar, vale a pena sim Valeu, pessoal Uma ótima noite Pipoca dos cartões com mais um vídeo Brasil Card É, bandeira Visa É o melhor que tá tendo também Né, pessoal? Bico seco Mas o Brasil Card hoje aprovou Em massa, né Em massa Eu não vou mostrar hoje o print Porque é tudo print de 100, 200 100, 200, 100, 200 Aí Vou ficar nesse aqui mesmo de 100 Que é o meu Valeu, um abraço Senta, dê um like, se inscreva, comente Valeu, Brasil Até o próximo vídeo